Ribas, eu preciso te contar uma coisa. Ó, primeiramente, eu não sou prima do Johan, todo mundo mentiu pra você e eu não sabia como desmentir. Porque eu achei você muito legal, então eu não acho certo continuar mentindo pra você. O Johan odeia estrogonofe de frango, ele odeia mais ainda batata palha. E é isso. Eu não sou prima do Johan. Tá, tá. Tudo bem você ter, tipo, mentido. Mais ou menos, né, na verdade. Foi, mano. Eu tava tentando... Mas por que vocês se mentiram pra mim? É por causa que quando o Johan terminou com a Sarah, eu e ele tava trocando muita ideia. Mas eu sou de Londrina, ele é daqui. E a gente, tipo assim, só conversou. A gente não se viu, não aconteceu absolutamente nada. Bem aquele dia que vocês foram pra Portugal, então a Vini tinha me ajudado a fazer uma surpresa pro Johan. A gente veio pra cá de última hora e não sabia. Ah, então aquele balão lá, que vocês fizeram pra ele? Era pra ele. Só que aí ele chegou com você e ninguém me avisou. Então mentiram pra mim, mentiram pra você. Mas por que que ele mentiu? De novo, segunda mentira, já. Ela veio lá na casa do Jorge, que ele falou que o Jorge tava viajando. Segunda mentira, já. Então. É. É que eu acho que eles ficaram meio que com medo, né? Tipo, por que do nada chega e a menina que tava conversando tá no apartamento... Ah, mas podia falar a verdade, né? Eu ia entender. Mas não fui eu que falei. É que eu tive que confirmar a mentira dele, assim, entende? Tipo, desculpa mesmo. E aí, eu não acho certo. Até porque eu acho que o nosso maior problema é a Sarah e a Dudinha. Não tem por que eu ficar brigada com você se eu não tive nada com ele. A gente virou muito amigo. Eu te achei uma pessoa bem legal, bem verdadeira. E aí, gostei de você ter vindo contar isso. Porque senão eu ia ficar com uma trouxa, né? Então. Que não sabe das coisas. E eu fiquei meio mal de não ter te contado logo de cara. Mas agora pensando melhor, entendeu? Tipo, não tem por que eu continuar estendendo essa mentira. Tipo, a Sarah me odeia. Agora eu vou ter que falar com o Yova, né? Não. Desculpa. É verdade. Ah, então vocês não são primos, nada? A gente não é primos. Mas a gente é, tipo, muito amigo. A gente é só amigo. Mas o primo vem distante, então. É um primo que não tem nem o meu sangue. Não tem nem o meu sangue correndo nas veias dele. É um primo distante. É um primo distante. Então, tipo assim, eu espero que você saiba que de mim eu não vou tentar atrapalhar nada. Eu sei. Se você quiser, eu te ajudo pra recompensar o teu mentido junto. Eu te ajudo de verdade. Sem falar do estrogonofe com batata para. Ah, então o que ele gosta? Fala estrogonofe. Estrogonofe de carne. E saber mais também. Não, mas se você quiser, eu dou mais uma conversada com ele. Fica tranquila, Tia. Eu não vou tentar fazer nada. Ele vai ter que se explicar agora. Pra que é mentira? E a gente só vai ter que se cuidar com as sacadinhas. Que elas são meio loucas, assim, né? Que elas me odiam. Só de eu estar em Londrina conversando com o outro. Imagina você que sai com ele todos os dias. Eu sou muito brava com o meu irmão. Com certeza. Elas são loucas. Elas são loucas, tipo, mesmo? Não. Então, eu acho que a gente devia dar uma... Tá, então amiga, sem mentiras. Tá, não tem nada de mentira. Uma verdade verdadeira. A gente contém tudo, hein? Porque é só a prima do Johan o que era. É, só a prima do Johan. A gente não ficou, não aconteceu nada. O Johan é todinho seu. E aí, a gente tira a Sarah do caminho. A gente some com ela. E tá tudo certo. Espero que eu possa recompensar tudo isso. Com certeza. Ribas, como eu te falei, a Sarah tá no nosso pé. Tá. No caso do Johan, certo? Percebi. Preciso te contar uma coisa que aconteceu ontem. Ontem, o Johan, a gente tava no nosso apartamento. E aí, eu falei que eu queria conhecer o Jorge. E aí, ele me levou pra conhecer o Jorge. Não avisou o Jorge que eu tava indo. Cheguei lá, tava a Sarah e a Dudin. Eles começaram a surtar, tipo, surtar, gritar e falar merda. E pegaram meu celular, tiraram foto no meu celular. Ficaram me zoando, falando merda. Tiveram que me trancar num quarto. E tu não fez nada? Queriam me trancar num quarto. Meu Deus. Elas estavam em duas. E aí... Não, agora a gente vai ter em duas. Na hora que eu tava indo embora, a Sarah puxou meu cabelo. Ela me mandou embora na hora que eu tava indo embora. Ela puxou meu cabelo. Tipo, ela tá ficando louca. A gente precisa... Ela, a gente precisa fazer alguma coisa. Ela acha que ela é pra ficar puxando o cabelo dos outros? Ela tá achando que ela é quem? Ela é? Ela é a Dudinha, né? Nossa, o cara me chamando de anã. O cara me chamando de anã, que eu era o Sete Anões do Zengado. Ela é do meu tamanho. Tô me perguntando como funciona a floresta dos Sete Anões, pedindo pra eu falar... Ai, fala da floresta. Mano, a gente tem que arrebentar essas meninas. Temos. Porque elas tão muito folgadinhas. Mano, elas foram de boa comigo nos últimos vídeos. Mas eu sinto uma falsidade, tá? Dá pra sentir. Eu acho que tem. Eu queria muito ficar de boa com elas, mas assim não dá. Não dá. Por causa que na nossa frente... Na minha não, né? Mas na sua frente elas são uma coisa e nas costas são outras. Eu já vi vários vídeos delas falando mal de você. E aí, a mesma coisa comigo. Falam, 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 falam. Falaram que foram pra Londrina me bater. Não foram. Não, mas elas falaram pra mim, pra gente brigar, daí quando eu fui brigar elas arregaram. Elas arregaram. São duas arregonhas. Porque eu fui bater na Sara, tiveram que separar. A hora que ela puxou meu cabelo, eu fui bater na Sara também, né? Ela puxou teu cabelo, você fez alguma coisa? Eu puxei o cabelo e dei um tapa nela, entendeu? Não ia apanhar de graça. Mas, tipo assim, a gente precisa fazer alguma coisa pra não deixar barato. A gente tem que, pelo menos, nos falar alguma coisa, ver o que que é. Se elas ainda vão continuar falando da gente, se elas não querem brigar, que a gente briga. Se elas quiserem... Será que a gente chama mais de alguém? Será que a gente chama o japa? Porque, né, mas é três contra duas, né? Ô, Jorge, olha aqui. Tem duas meninas super chatas que não gostam de mim e da sua irmã. O que você acha que a gente tinha que fazer com elas? Será que a gente amarra elas no mato? Deixar elas amarradas no mato? Já sei. Tipo, hoje a gente encontra um poste... E amarra elas? E amarra elas. E deixa elas lá? Sim. Por quanto tempo? Uma semana? Cinco minutos. Não? Não, não é pouco. Tempo. Ela me bateu, ela puxou meu cabelo. Ela puxou o cabelo da bala, ela se machucou. É. Acho que a gente tinha que jogar ela no mar. Você vai deixar isso acontecer? Pode deixar ela no poste amarrada, nem pode deixar ela por... Cinquenta minutos. Cinquenta. Tá bom. Então vamos ver o que a gente vai fazer pra se vingar delas. A gente vai bolar um plano muito legal hoje aqui. Então, Rivas. A nossa ideia foi boa, mas a gente precisa trocar já. Pode ligar pra ela aí. Tá, vou ligar. Fazendo um pouco. Será que ela vai topar, Amanda? Ah, Amanda, ela tinha que topar, né? Não sei, tá? Mas eu acho que vai, porque... Pela treta que deu, né? É que ela tá com raiva das meninas também, eu acho. Já, pronto. Pega corda e fita e desce rápido. E desce rápido. Pega uma corda e uma fita e desce do seu prédio. Rápido, Japa, corre. A gente tá chegando, vai, rápido. Nunca me explica. Japa, por favor. Por favor. Tá, vai logo. Ai, meu Deus. Tá descendo. Tá. Será que ela tem corda? Acho que deve ter, né? Por que que ela não teria uma corda em casa? Por que que ela teria uma corda em casa? Ah, sei lá, ué. Vai que ela faz escalada. Ou pula, né? É, saudável. Mas, mano... Tá, velho. A gente tem que pensar direito, gente. Ó. O que que a gente... Como que a gente pode fazer... A gente vai ter que ir pra casa do Jorge. Vamos lá pra casa do Jorge. Vamos não. Vamos tirar satisfação com elas mesmo. Vamos mandar elas descerem. Quando elas descerem, a gente mete um saco na cabeça delas e joga elas no meio da rua. Não, brincadeira. Dá pra tanto também, senão você... Morta, processada e vai dar merda. Ah, a Japa tá ali. Oi, Chico. Já saiu? Que rápido. Pra que eu corta? Vamos. No caminho a gente explica. É pra onde? É pra lá, né? É pra lá. Cara, e a Dudinha odeiam eu, você e a Ribas, né? Então. O bagulho é o seguinte. Ontem eu fui pro apartamento do Jorge com o Johan, porque eu queria conhecer o Jorge. As duas simplesmente foram extremamente mal educadas comigo e me bateram. Elas me bateram. Puxaram meu cabelo. As duas vieram pra cima de mim. Foi, tipo assim, terrível. Elas passaram uma vergonha, foram super mal educadas. E eu decidi que eu preciso me vingar delas, porque elas já tão falando de ir pra Londrina me bater. Ó. Faz uns três meses. E elas não foram, aí eu vim pra cá e eu vou bater nelas então. Elas me querem pagar de brabona. A gente tá indo lá no Jorge e falar pra elas desviarem que a gente vai dar um pau. É. Eu tava sozinha, eu tava sem a lavinha, tava sem a riba. É, agora a gente tá em três. Agora a gente tá em três. Vamos ver se elas vão ter peito pra puxar meu cabelo de novo. Ó. Já tamo chegando na casa do Jorge. Só que eu não sei se o Jorge tá aqui. Liga pro Jorge aí, faz um favor. Já, pô. Liga-se. Já, pô. Vai ligar. Por quê? Eu pensei que eu tava de boca as meninas velhas, mas eu ouvi elas falando de mim de novo. Então, e ontem elas falaram de você de novo. Elas falaram muito mais de mim, mas falaram pra cama de você. Agora só falta o Jorge falar uma coisa e esses outros. Não me atende. Gente, o Jorge não atende. Não, eu vou mandar, mano, vou ter que mandar interfonar. Será que eu vou ligar? Vou ter que ligar pra Sari e pra Duda? Vou ter que ligar pra elas, eu tô achando. Vou ter que achar o contato delas e ligar, né? Nossa, mano, que sacanagem. Oi, Jorge. Não, presta aqui. Jorge, olha aqui. Aquelas duas piadinhas estão aí no seu apartamento? Tá eu e a balalaica aqui embaixo esperando ela. Vocês estão aqui em casa? Ah, ué, elas não quiseram, não mandaram eu voltar? Eu voltei, não estavam duas contra uma ontem? Não estavam se achando as brabonas, as bambambas? Então, agora eu vim aqui com outra também, ué. Não se garantem? Então pronto, manda elas descerem aqui. Então agora vamos ver, dois a dois. Eu posso falar agora, elas não estão aqui. Ah, é? Onde elas estão? Onde é que elas estão, então? Que a gente vai atrás? Elas não estão aqui. Ah, então eu vou ter que ligar pra ela, então. Elas não estão aqui comigo. Ah, tá. Então tá bom. Então a gente vai ter que procurar cantinho por cantinho. Elas estão em casa? Elas estão em casa? Eu não sei se elas estão na casa dela. Então me passa o endereço dela que eu vou lá ver. Não mandou eu ir atrás delas? Agora eu tô indo. Eu vou mandar aí pra quem o teu coisa aí. Tá bom, então. Tá bom, tá bom. Obrigada, então, Jorge. Tá. Nossa, mas é um minuto. Vamos ficar aqui esperando. Certeza que elas estão aqui. Elas vão vir. Certeza absoluta que ou elas estão aqui. Se elas não estão aqui, elas vão vir pra cá. É, tenho certeza. Se elas não estão aqui... Olha, perfeito pra gente se escober. Nossa, mas que raiva. A gente tá treinando. Como a gente vai fazer? Eu vou fazer, gente. Se eu não quiser me bater, eu não tenho aqui. É, tenho certeza. Jorge tá mentindo. Óbvio que tá. A gente tá aqui faz tipo muito tempo. Que horas são? 5h30 já, 5h32. Nossa, mano. Já faz uma meia hora que a gente tá aqui. Eu tô ficando cansada já, mas eu não vou embora. A gente quer arrebentar a cara da feminina. Ô, Japa. Você não quer fazer o seguinte? Você não quer ir indo pra algum lugar? Mas onde é que vocês queriam? Então, é que eu vi que aqui perto tem uma pizzaria abandonada. Você deve saber melhor que eu, porque você mora aqui. Tem. Mas eu acho que é perto, tipo, sei lá, indo pra lá. Ah, sim. É, a gente vai... Se a gente largasse elas amarradas lá, sei lá, por uma semana, pra elas aprenderem. Tipo, não, mentira. Mas umas horinhas eu acho que tá bom. E será que é melhor você ir, já levar a porta... Amarrar elas? Como? E comprar alguma fita no caminho. Como assim amarrar elas? Ó, é porque a gente precisa... Não posso? Não, sei lá. A gente amarrar elas em algum lugar. Tipo assim, porque... E se você conseguir comprar uma fita no caminho também... Sim, pra tampar. Ó, então tá. Então a gente vai ficar esperando... Ah, a gente vai ficar esperando ela, né? É. Ah, tá. Ó, tipo assim, vamos ficar esperando ela daqui. Uma hora eu vou ficar soltando aqui. Uma hora elas vão chegar ou sair. Eu tenho certeza que elas estão. E daí, enquanto isso, tu já vai comprar uma fita. E aí, na hora que elas saírem, a gente chama elas pra comer alguma coisa. Tá, na pizza? Tá. Pizza. Então a gente não chega já no áudio, né? Não, melhor não. Porque como que a gente vai sequestrar elas, né? Não, morreu. Não dá. Fechou, vai ser isso, então. É isso, então. Já, daqui a pouco a gente se encontra. Eu te mando uma mensagem na hora que a gente estiver. Beijo. Beijo. Tomara que isso não dê merda. Meu Deus do céu, tá? O que a gente tá fazendo? Meu Deus. Vai dar tudo certo. Vai. Mano, a gente tá aqui faz muito tempo. Eu acho que essas gurias saírem. Elas saírem. Tá. Tá, filma ali. De cantinho. Tá. Não espera elas andarem. É agora, mano. Vou pegar elas por trás e dar um sol para as barbolas. Ou você acha que a gente faz de amiguinha? Não, não. Vai ser amiguinha delas, porque senão elas não vão sair com a gente. É isso. Sem contar que se a gente bate nelas no meio da rua, alguém vai tentar interferir. Vamos lá. Meu filho. Peraí, elas vão atravessar a rua. Vem pra trás do carro. Vem pra cá, vem pra cá. Tá vindo um carro ali. Vamos atrás delas. Vamos atrás delas. Tá. Mas o que a gente vai falar? Ai, vocês estão aqui? Como vocês estão? Não, não tem uma cama. O que vocês vão fazer hoje? Feriado, né? Acho que elas... O que elas estão indo fazer pra nascer? Fala que tu ganhou dinheiro. Fala que tu tá amarrando o tênis. Vamos oferecer ajuda. Eu vou filmar o tênis. Eu vou filmar o tênis. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo suavezeira. Ô, eu que fui longe. Você também, Sarah? Oi. Relaxa. É, a gente veio de boa. Oi. De boa com vocês. Vocês estão fazendo o que por aí? Deixa eu pegar esse aqui por... Oi, a gente tá de boa, na verdade. Nós estamos ganhando dinheiro. É feriado. No mercado, no mercado, a gente tem que ganhar uma pizza, a gente paga. É, a gente... A gente fez uma parceria com uma pizzaria. A gente quer pagar de boa. Vamos, vamos. Tô morrendo a fome. Tá vendo a fome. Tá vendo no mercado comer, né? Não, tem outra coisa pra comer. Ah, então. O que eu gosto de comer? De pizza. Estrogonofe de carne. Isso. Não tem. Então a gente pega de pra mim. Margarita. Mentira, tem sim. Vamos lá. Vamos pegar de pra mim pra tu pedir. Acho que a pizzaria é pra lá, não é não? Pra lá? É, pra lá. Ah, acho que ela tá lá. Ai, que fome. Ô, bem em cima. Deus doido. Vocês não tem nada pra falar. Não. Que linda. Obrigada. 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 Obrigada por convidar a nós pra ir na pizzaria. Não, não era isso. Eu tô perguntando se vocês têm mais alguma coisa. É, não tem nada pra falar. Desculpa. Desculpa pelo acontecimento. Fala a boca aqui. Desculpa, não tem a gente. Desculpa. Desculpa. Tá, vamos então. Vamos pra pizzaria. Vou de na frente pra vocês. É melhor. Por segurança nossa, sabe? Tá. Vai querer. Ou por segurança nossa, né? Mas se elas estão andando atrás da gente, é sinal que a gente tá na frente. A gente vai te assistir. O que a gente tá fazendo agora? Será que a Japa chegou lá? Ótimo, vamos. Chega. Andamos um pouquinho, mas já estamos chegando. Bom, já isso também. Eu queria agradecer a vocês por deixar eu pegar o casaco, porque eu acho que eu tava errada de ter batido nesse, tá bom? Relaxa. Eu ia deixar você passando frio, né? A gente vai sair pra jantar com uma amiga, as amigas fazem isso. Então, é... O que é a pizzaria? É aqui. É aqui. É lá nos clubes. É aqui. Não sei o que eu abriam, é tipo um... Clube secreto. Lá no fundo. Caraca, eu gosto, mano. Vamos, vamos. É tipo aquele lá meio assombrado, assim. Não, é tipo um clube secreto só pra... Não, é tipo um clube secreto só pra... É porque é um clube secreto. Nossa, é secreto. Ninguém sabe, entendeu? Caralho, é chique. É chique. Só pessoas... Só pessoas... É chique. Ai, porra. Ai, porra. Ai, porra. Eu acho que ele vai estar sorrindo. Gabriel, é que se chamaram... Chamaram o Gabriel Caetano pra vir aqui. Mas como ele não veio, eu vim representar, entendeu? Chaba. Chaba. Oi, Chaba. Como você tá? Então vamos indo lá pro fundo? Vamos. O que que é isso? Não tem corda e fita. Podem ir. É pra gente ir. A gente pode ir, por favor. Ai, meu Deus. Juntar um jogo. Calma. Calma, calma. Mas é só porque eu tô muito animada. Mas não sou eu também. Eu também abandonei. Desculpa, calma. Tá bom? Tá bom? É lá atrás. É lá pra trás. É ali, ó. Eu vejo que eu fiz esse preto ali. Fazer isso, faz você. Olha, olha isso. Olha, olha isso. Tá aí. É lá no fundo. Ai. Mas é que eles vão ter que vir aqui por pra gente. Então eu vou ter que soltar duas de cada vez. Suba no sul e fechar o olho. E eles vão levar pra gente até mais pra lá. Caralho, mano. Muito assim. Não ia dar uma coisa antes. Fiquei. Fiquei aí. Gostei. Fecha o olho. Fecha o olho. A gente não pode ver aqui mesmo. Ai, é surpresa. Tá, tá. É surpresa. Vocês vão gostar. Fechei. Fechei. Fechei o olho? Tá, cadê a pinta. Ai, você tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. O que é isso? O que é isso? O que é isso, Malalai? Agora vocês vão pagar pro Tio do Tio do Tio. Não. Oxe, tira, amor. Mano, tu tá louca? O que foi, Malalai? Você tá louca, mano? Mano, vocês, né? Vocês vacilaram com a gente, velho. Você gostou aqui, por favor? Mano, pra que isso? Ai, cala a boca. Parar. Mano, me tirou. Me ajuda. Pera de me ajudar. Pera de me ajudar. Pera de me ajudar. Pera de me ajudar. Lalaica, calma. Você não vai me tocar. Não vai me tocar. O que? Ó, eu vou te bater. Vai bater do meu. Toma o celular, né? Dá o seu celular. Dá o seu celular. Dá. Dá o seu celular. Dá o seu celular. Me dá o seu celular. Ai, tá pingando na minha cabeça. Ai, tá pingando na minha cabeça. Não tem problema. Não me empurra, que eu jogo você nesse show imundo. Calma a sua boca. Tá sendo louca? Não tá louca. Ui, tá pingando. Fala mais alto. Não tô te escutando. Não tô grudando. Fala mais alto. Não escutei. A gente não tá escutando. Oi, Sarinha. Oi, Sarinha. Peraí, eu não tô te ouvindo. Peraí, eu vou atirar. Eu tô grudando. Coloca esse novo. Coloca esse novo. Não tá grudando. Tá tirando as fitas, Sarinha? Você gostou da surpresa? Não, não. Carinha. Você gostou? É muita intimidade. A gente compartilha o mesmo ex. Eu acho que a gente é. É, tá lareica. Tá lareica é por quê? Eu nunca fui amiga de vocês. Graças a Deus. Então. Ah, mas você tá falando. Ai, você tá falando. Ai, vocês são muito patéticas, Sarinha. Vocês são muito patéticas. Não, calma aí. Presta atenção. Vocês estão entendendo tudo que vocês fizeram, né? Vocês me bateram. Vocês duas contra uma foram a maior covardia. Tudo que vai e volta, pois é. O karma uma hora chega pra todo mundo. Tá botando, né? Vai, Sara. Agora me xinga. Vocês não quiseram saber mais sobre a festa. Agora vocês estão numa tarinha abandonada igual da Branca de Nézio. Minha senhora já está batando, né? Já deu, né? Hã? Isso mesmo. Isso que tá ruim. Cala a boca, porra. Você tem problema? Mas a gente dá um tapa nessa boca. Não, 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 não. Cala a boca. Ó. Não, 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 não. Não, não, não. Ó, você tá fudindo. Ó, Bela, tá no indo. Olha aqui. Agora, pra vocês aprenderem. Pra vocês aprenderem a não fazerem mais merda com ninguém. Não, 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 não. Vocês vão ficar amarrados aqui. Cala a boca aqui, ó. Deve ter um monte de morador de rua dormindo lá em cima. Vocês não calarem a boca os moradores de Rua Bum desse aqui. Que só Deus sabe o que que eles vão fazer com você. Vamos, vamos lá. Vem para a gente. Vem para a gente. Vamos logo, Rivas. Vem. Não, pera. Vamos bater um papo com elas. Agora elas falaram. Agora eu vou ver se elas aprendem. Agora elas vão ter que aprender a lição, né, mano? Vamos largar elas uns diazinhos aqui amarradas e... É isso. Aí. Eu acho melhor vocês ficarem quietinhas aqui, senão vai ser pior. Devem ter inúmeros mendigos dormindo lá em cima. Se vocês não calarem a boca, vão todos descer aqui embaixo. Eu sou uma nessa situação. Acho que as mendigas são vocês. Vamos embora. Vamos embora logo, lá, logo. Eu só vou ter um papinho com elas, né? Porque elas decidiam falar assim, então vamos ver. Tá bom. Se eu vou às canções, eu calava a boca. Agora eu vou ter duas. Já, porque essas meninas são ridículas. 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 Agora elas vão pagar por tudo o que elas já fizeram pra mim.